A Prefeitura de Maringá publicou nesta terça-feira, dia 11, a licitação para a manutenção dos pontos de ônibus amarelos da cidade. A abertura dos envelopes está marcada para o mês que vem, também no dia 11. Ao todo o município pretende investir até 3,2 milhões de reais na manutenção e reforma desses pontos. O certame ocorre na modalidade de pregão, onde vence a empresa que apresentar o menor valor para o poder público. A natureza do edital é de registro de preços, ou seja, o município contrata o serviço conforme a demanda surge, deixando a verba separada e os valores previamente indexados. A licitação contempla a manutenção da pintura, dos abrigos de forma geral, os simples, os duplos e os estendidos, além do suporte para as luminárias em LED, que dão luz ao espaço. A licitação do município pretende também garantir a manutenção e qualidade de trechos da calçadas onde se encontram esses pontos. E daí eu separei essa notícia porque é a manutenção dos pontos, que são relativamente novos. A gente teve recentemente a questão da pista emborrachada. Então, assim, eu queria jogar primeiro para a bancada a seguinte pergunta. São obras caras e demandam manutenções caras? Isso não acaba ficando complicado com o passar do tempo? Professor Akito, primeiro. É preciso muito cuidado na condução dessas questões, principalmente na prestação de serviço. Atenção, senhores vereadores, é difícil você acompanhar a realização ou não de prestação de serviço. É só papel que acaba, então, comprovando. Carioca, me apresento o papel lá, varri 150 quilômetros. Manda pagar o Carioca. Mas será que varreu mesmo? Então, estranho muito o valor, em virtude do que eu tenho visto, Vitor, na rua, em relação aos pontos de ônibus. Porque eu tenho um conceito de homem público dentro do que eu estudei, li e vi de política pública. Quando o bem público, ele é decente, ele é bem feito. Como são bem feitos os pontos de ônibus, né? Está de parabéns o prefeito Luiz Maia. O povo respeita. Compara o metrô de São Paulo com o metrô de Nova York. Dos filmes que você vê do metrô de Nova York, o de São Paulo é muito mais preservado que o metrô de Nova York. Para quem já foi em Paris e ainda não tive a oportunidade, quem sabe um dia, Os parisienses, é verdade, usam as estações de metrô e urinam nas estações de metrô. Amigos meus que foram para lá. Então, me relataram isso e me surpreendeu. Então, o valor aí está meio complicado. Mas eu queria registrar, não posso deixar de registrar, viu? Ghebel Beleze, está nos ouvindo de Centerville. Olha que maravilha. USA, é mole, cara? Um abraço, viu, Ghebel? Eu vou passar agora para o francês. Em minhas incursões jornalísticas, eu já escrevi uma revista especializada sobre transporte. E eu ouvi uma frase fantástica. Diz que transporte coletivo bom é aquele onde os ricos usam transporte coletivo. Não é só pessoa pobre que não tem carro, que não tem bicicleta, né? Então, o nosso transporte coletivo e o ponto de ônibus está incluído nisso aí, é um arraso em questão de tarifa e um atraso em questão de ponto de ônibus. Como é que você contrata pontos de ônibus? Nós temos uns pontos de ônibus bonitos, né, em Maringá, né? E não cuida da manutenção. Precisa estragar todos. Um que perdeu uma barra, o outro que quebrou o assento, o outro que picharam lá, escrevendo besteira lá. Aí você só vai arrumar. De quando em quando você precisa fazer uma licitação para arrumar. Você tem que ter um setor de manutenção, gente. Você vai deixar bagaçar tudo, como se diz popularmente, para depois você ir mexer. Que cidade é essa? Onde é que nós vamos parar com isso? Está errado. E eu vou complementar o que o francês disse. País desenvolvido não é onde todo mundo tem carro, é onde todo mundo usa o transporte público coletivo. Vamos lá, Celestino. Então, a respeito dos pontos de ônibus, eu queria saber maiores detalhes desse contrato, né? Porque os pontos foram colocados há pouco tempo, né? E não estava previsto manutenção por parte da empresa que foi colocada, né? E além disso, no projeto original dos pontos, havia a possibilidade de colocar livros, né? Para troca de livros ou algo parecido a respeito. E não foi colocado... A iluminação é precária, né? Já houve quebra de vidros de péssima qualidade em alguns pontos. Isso está previsto também. Foi bom você me lembrar. A questão da troca dos vidros também está contemplada nesse edital de licitação. Pois é. Mas, então, aí que está. O contrato, quando foi comprado esses pontos, não estava previsto isso? Como a empresa que fez a pista emborrachada, ela está fazendo a manutenção. O contrato foi estendido, né? Para fazer a manutenção. Esses pontos foram comprados e não tem peça de oposição como... É, o valor é alto, né? Parece a manutenção. É muito alto. 3 milhões. Eu queria saber... Os vereadores estão fiscalizando tudo isso? Essa licitação foi feita às claras? Já está no observatório municipal? Isso daí eu peguei diretamente do portal da transparência, na aba licitações. Está lá, foi publicado hoje, dia 11, essa licitação. Está tudo lá bonitinho. Só para não cometer injustiças, tá? O valor máximo de 3,2 milhões. Normalmente, às vezes, rola ali um desconto bom. A gente teve casos de desconto de mais de 50%... Mas é um registro de preço, né? Pelo que eu entendo. É registro de preço também. Pois é, que pode gastar até 3,2 milhões. Isso é um perigo. Eu quis me referir, Vidigal, quando eu coloquei a questão de serviço, pelo seguinte. Olha, há tempos, na região onde eu moro, não se faz a varrição. Ah, Betagucci, varre você. Eu varro a calçada. Não sempre. Não tanto quanto os meus vizinhos, mas eu varro. Acontece que ela é cobrada, Vidigal, na forma de taxa. É um tributo na forma de taxa. Em que, não só no meu bairro, como em todos os bairros da cidade, semanal, quinzenal, mensal, todos os bairros da cidade, são lançados a taxa de varrição. E não vem sendo feita, e não é só no meu bairro, não. Então, você falou da burocracia do poder público. Você sabe muito bem que a taxa é contra a prestação de serviços. Se foi recebido e foi recebido no carnê do PTU, foi prestado contas e o serviço não foi feito. Como é que é essa mágica? Eu já perguntei há três anos para a prefeitura. Eu quero saber a ordem de serviço que existe no meu bairro lá. A ordem de serviço. Porque aí tem a assinatura. Não, foi o Carioca que mandou fazer. Foi o Hermes que mandou pagar. Mas foi feito o serviço? Entendeu? Ok. Então, são questões que a gente tem que questionar e provocar os erradores para cumprir o seu papel de fiscalização.